Os caras tão super tretando aqui. Foi três aqui. Lá atrás, lá atrás. Derrubado. Derrubado. Agora é azul, agora é azul. Tem mais um ali. Foi? Boa. Ei, você. Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. É super mesmo? Sempre. 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 Realogando-se. Battle Royale. Confirmei sua marcação. O carro está se aproximando. Melhor seguir para a zona segura. É, eu tenho que lembrar de varar as paredes, saco. É, eu tenho que lembrar de varar as paredes, saco. É, eu tenho que lembrar de varar. Estou com 152. Lobby gringão. Foi para o LoL, mano. Caraca. O que? Let's go, let's go. Matar os gringolas, Arfonso. Você não está online? Matar os gringos. Tem ninguém? Vai. Tá bugado. Eu tenho que lembrar de varar as paredes, saco de varar as paredes, saco de varar as paredes. Tem ninguém. O que é que tu foi isso aí? Não fui eu não. Fui aqui na principal, ó. Nossa, é bagadão, velho. Fudeu. Pagado pra ganhar na, hein. 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 O dinheiro aí, pô. Tá maluco? Quer morrer? Brinks. Eu acho que tem gente aqui, viu. Mano, esse... Tem, 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 tem. Na porta do toalho pra fora. Ué, BQD? É não, eu vi uma granadinha. De detectação, né? Como é que tem? Como é que tem? Peraí. Peguei ele no radar. Já pegou antes. Pegou agora. Tá teto, tá teto. Puta real, é só um cara. Logo cedo eu esqueci a tomar tela. Incrível. São 40 mils, viu? Nossa! Que isso? Logo cedo. Logo de manhã. Vou comprar a caixa ali já. Vou comprar duas caixas aqui. Vai comprar? Vou comprar o self, o vent. Vamos botar a caixa então. Vou comprar. Tropeio 10k aí, irmão. Irmãozada. Tu ganha score quando tu compra a caixa? Ganhar. Só um toque. Só não me engano. Vamos botar o recon. Nossa, mano. Que jogo morto, velho. Caralho. Olha isso. Nossa, os caras estão bonehard, ó. Galera bonehard. É bone, papai. Isso é louco. Eles vão todos se matar lá, velho. Caralho. Boa mesmo. Se não vai matar eles tudo antes, né? Eles pelos lados. Lado bom, lado ruim. Lado bom, lado ruim. Lado bom. Tempo. Tem uma janela, pô. Galpones tá caçada, hein? Nossa, é esse aqui. Ó. Ó. Galpones. Galpones. Galpones, né? O que é que eu faço caçada aqui, ó? Vou fazer caçada aqui, deixa. Ixi. Ó, tem dois squad aqui, hein? Ó, tem dois squad aqui, hein? Ó, tem dois squad aqui, hein? Caralho, sobrou ninguém pra mim. Que leg, velho. Cara, ali no verde tem uma galera. Tem dois squad ali no verde, ó. Vou pegar, vou pegar. A gente anda. Não. Passou. Peguei. Vou pegar. Ele vai fazer? Ó, tem uma. Peguei. Boa. Aqui é Falcão 30. Peguei, 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 peguei. Mano, esse cara tá nas costas, é? Cadê esse cara? Porra, meia hora caçando o cara, velho. Tem um squad aqui em cima, no bunker. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É bunkers aí, velho, eu acho, se eu não me engano. Caramba, meia hora caçando. Vou soltar o meio ou vou comprar o outro? Vou soltar. Solta orbital aí, solta mais um. Essa ordem é um desejo, pô. O desejo é uma narva. Nossa, eu esqueço que tá no lobby gringo, velho. Lagado. Eu vou jogar gringo, velho. Você é louco. Nossa, tô acertando os caras aqui, o negócio tá complicado. Ah lá, tomei bala, inclusive. Bosta, mano. Eu vou gastar meu self. Eu vi um. Caralho, cara, nem viu. Ah, o Star foi destruindo tudo. Ô, gente, vai ter que vazar daqui que limpamos a área, hein? Tem ninguém. Caralho, velho. O cara nem viu. Só explodiu. Só explodido, ó. Vocês não são, vocês dois aí, bora. Bora. Onde mais tem? Vai ser de grau. Agora é pro rumo do Superstore ali, ó, no verde. Não. Não. Não me pariu agora. Não me pariu agora. Não me pariu agora. Não me pariu agora. O que é isso? Bora, 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 bora. Vou comprar mais um self aqui. Nossa, é isso. Só bora, Zerfão. Puta, full ghost aí. Ou não? Não, não. E eu vou dirigir. No aberto, Zerfão, para nós. É o Lex, tá com ti. Oi? É o Lex, tá com ti. Olha. Vai pegar o carrinho. Mano, não tem ninguém aqui, mano. Nossa, o carro foi... Eita, caralho. Vamos ver. Tá caralho, mano. Ah, já tem. Vamos lá, bora. Pega isso aqui. Nossa. Eu tava travando. Eu tava travando. Na lojinha aqui, não tem? Só pegar um carro. Aham, tem. Eu vou parar no Galpok e vou dar uns tapinhas neles. Opa, Carito. Ih, olha os carros, tá miradão aqui, velho. Nossa, dois carros, né? Deixa eu ver. Olha o carro. Sem shield, um do carro. Morre, Zerfão. Caralho, minha faca, um cara. Sem shield, outro. Um L, um L. Mano, eu tirei shield. Do sniper, sniper. Não, me matei, me matei, me matei, mano. Tá sentindo de lá atrás. O cara tem uma parede... O que tem isso, velho? O que que foi isso, velho? Tô passando aqui, Zerfão. Só tem vinte? Boa, velho. Tem dois aqui. Nossa, tem muito cara aqui, Zerfão. Dá pra vir. O que esses gringos tão fazendo? O que tá acontecendo aqui, mano? Os caras tão tudo aqui. Tem quatro balas, velho. Olha, você tem que ter táxis do prédio? A outra aqui, ó. Tô sozinho. Eu vou recuar pra te trazer, ô, Zerfão. Ah, você tá no Gulag, né? Não, um divida o outro. Eu clico. Tem em cima, tem em cima. Solta a cobre. Ele vai ter que ressaltar ali em cima. Calma. Vou pegar o cobre. Mas, vamos clicar. Vamos clicar. Eu vou dar cobre. Volta aqui, volta aqui. Aqui dentro tem umas arminhas, velho. Posso subir? Vou subir. Não, acho que era no outro... Eu acho. Era do outro lado. Esses caras tão tretando com quem, velho? Que eu não tô entendendo. Esses caras tão super tretando aqui. Foi três aqui. Ah, cara, tomei, 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 tomei. Lá atrás, lá atrás. Do azul, do azul. Derrubado. Verde, isso. Ai. Olha o outro lado. Derrubado. Agora é azul, agora é azul. Azul, ele. Só tem mais um ali. Foi? Diretou do azul. Boa. Não, não, não. Por que os caras morreram? Os caras que eu derrubei morreram. Ah, não. Você que matou, né? Não. Vai ter mais um, vai ter mais um. Vai ter mais um lá na loja. Mais um na loja. Bora lá, bora lá. Boa. Não, top me down. 7 tá boa, tô curtindo ela, mano. Tô curtindo o 7? MP7. O cara correu, Corvão. Cadê? Nossa, velho. No roxo ali, é? Vamos, vamos. Ah, ele pegou. Fega esse nicho. Ah, ele pegou o bug. Ufa. Acabei de ver um cara longe. Lá em cima. Derrubbei um. Corri. Ah, é. Corri full. Ai. Nossa senhora, quase fui uma das gadas agora. Quase. É, bora vantar e vamos vazar daqui. Isso, eu vou bater um vant aqui. Ah lá, onde a gente vai, ó. Onde eu tenho um. Opa. Chamei, deixa eu comprar um vantzão aqui. Bora. Aí, bora. Pode ir. Tem uma família muito unida. Você viu? Meio oriçada. Caiu um cara de PKD aqui em cima. Tô vendo. Nossa, o vantz que salvou demais, velho. Nossa, esse veículo tá zoadaço aqui no gelo, velho. Agora que eu fui ver. Aham, ele é... Tá em cima, tá em cima. Puta doideira. Peguei daqui de cima. Parece um estímulo. No roxo tem, no roxo tem. Estímulo. Errei. Estamos estimulados. Derrubamos no roxo. Retei no roxo, roubou pra caralho, boa. Fala uma loja aí, mano. Ai, ai, ai. Eu fui. Pera a esquerda ou pra direita, vamos? A frente aqui, mano. Onde que eles estão lá? Ele quitou esse cara aqui? Cara, eu não sei. Tem mais um aí, ó. Aqui é Falcão 3-0. Alto e claro. Tem um cara no aberto aqui, ó. No aberto coroa? Não, acho que não. Não, não. Tem dois caras aqui. Três caras aqui. Bora ali. Bora ali. Ali, ó. Então na loja. Vigê. Só bora. Tem um aqui dentro. Nossa, que bosta, mano. O cara me pegou aqui, ó. Vai me finalizar. E that child? Ô, vacilei, velho. Eu nem olhei a... Ah, nem chequei a escada. Derrubou, velho. Eu tô safe, velho. Eu quis clicar em mim, meu Deus. Ah, é isso aqui, mano. Analisei outro. Tô usando shield, Zanfão. Oi? Tô usando shield, pera aí. Ó, eu tô vendo. Peguei os dois aqui. Pegou, boa. Cara, eu vou dropar lá na caixa e tô voltando aí. 50 quebrada, mano. Em cima da laga. Banguei uma. Sertei a bang nele. Peguei um, Zanfão. Tem mais? Eu ouvi esse cara, velho. Mais? Agora foi o som. Pode. Tô voltando. Tô vendo, mano. Se ele funciona, funciona. Ah, esse aqui é vant, hein, rapaziada. Não, não, não. Não, não, não precisa. Tô voltando. Esse cara também, né, velho? É foda. Cara, ô, Zigo, tá voltando a galerinha aí, você viu, né? É, eu brinquei dele, todos velhos. Ah, não, os caras tão indo lá pro fundo, ó. 5, 6, peguei mais. Só tem 6, velho. Acho que vai durar um pouco isso aí. Olha, nice. Quer ir pra onde, Zigo? Tem muito cara ali na marca, velho. Tem carro, velho. Dá pra... Tu pega isso aí, eu pego isso da esquerda aqui, beleza? Vamos voltar pra cá, ó. Depois a gente pega aqui... Bora, 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 bora. Fica ligado. Nossa, foda que eu tô sem bala de sniper, velho. Sem colete. Acho que eu vou ter que voltar aí. É, eu vou ter que voltar aí. Pra pegar as paradas. O que é isso? Vou voltar roxo. Tem alguém de gosto aqui, velho. Mano, eu tô revivendo todo mundo aqui, velho. Os caras tão muito de piqueiro, velho. Da merda. Tem cara aí, não tem? Deixa eu ver. O que é isso? Aham. Já era, já era, já era. Mano, esse cara... Ele tava bugado pra ti também. Ele tava olhando pra cima, velho. Tava mais esquisito. É, exatamente. Ele tava olhando pra cima. Ele me acertou um tiro olhando pra cima. Toma uma bala aqui, velho. Caralho. Pronto. Agora eu tô safe. Ele me acertou um tiro. Só bora. Esse carro aí tem trofe? Não. Tem, 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 tem. Então bora. Mas é... Vou pegar os caras rox... Calma, a gente vai pegar... A gente vai pegar os TV aqui, né? Os TVzada. Já tá em cima aqui, ó. Aham. Mano, olha esse quadro que esse cara tentou jogar, velho. Sem shield. Derrubado. Derrubado. Boa. Nice. Só falta um. Foi, foi. Esse cara tava muito louco correndo aqui, velho. Ó, no roxo ele tem, não é? É de lá que a gente tá tomando? Não, é esse aqui ali, ó. É, ó. Vou pegar o cachete aqui primeiro. Derrubei. Derrubado. Perto do roxo ali, mas tem um cara aqui atrás, ó. Você viu? Sim, 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 sim. Esse mesmo cara aí. Ele vai subir e pegar o Rai de Lança. Tá bom, rapaz. Tá em cima agora, hein? Já era. Esse aí já era. Tem os caras lá do roxo atirando a gente, velho. Eu dei que tem um cara bem ali, ó. Quer ver? Bem ali, ó. Bem no verde, bem no verde. Hum, sniping aqui tá como? Só tô sem carro mesmo, tô muito longe. Ó, quanto três, arfão? Tem cara aí? No trem, você viu? Não. E tem um squad inteiro ali, ó. Tem um no trem, escondido, mas nem dá pra pegar ele. Squad correndo ali, ó, no verde. Mano, tá tão longe que nem renderiza direito pra mim. E olha que nem é tão longe. Eu vou pegar o cara aqui, eles vão ter que atravessar o aberto. Beleza. Cara, eles estão atrás do verde ali, ó. O caminhãozinho, marcação verde. Aham. Nossa, não tá renderizando, velho. E tem mais... Lá onde a gente matou, acho que compensa você vir pra cá, ô, Zigo. Deixa eu te dar um cover. Derrubei esse aí, derrubei esse aí. Matei o de trás. Cola aqui, cola aqui. Matei, matei. Aqui, ó. Aqui no verde, aqui, ó. Pega dinheiro aqui, ó. Nossa, eu tinha mais um bilhão. Ó, vou vantar. Cara, 48k, arfão. É estímulo aqui, irmão. Tem como não. Vamos soltar um... Acho que ele abriu o bunker. Ele já deu o bunker. Dá, dropa aí umas grana. Isso tá 48k, velho. Vou pegar 6k de novo. Joga aí. Vai comprando, eu solto do chão. Mano, tem um cara camperando aqui, ó. Só compra, só compra. Essa janela. Já era. Olha lá. Tem mais, viu? Aqui dentro do prédio azul vai ter... Vant quase sem combustível. Essa casinha é do lado também, né, mano? Sonei aqui. Tá em cima. Meu Deus, tinha três menas. Tinha o quê? Tinha duas menas na... Vai, fã, eu tô no meio da perto, velho. Ah, tá, mano. Tô todo fodido. Ó, eu deitei o cara aqui de fora, mas os outros tão olhando pra gente, viu? Tô ligado. É, os dois tão vindo aqui. Calma aí, eu tenho quatro balas. Aqui, a caixa de munição. Nossa, esses caras são loucos. Derrubei um lá atrás. Vou pegar outro carro. Marquinha o equipamento. PQD, acho. Vou pegar outro carro e vou... Sem shield, foi geral. Foi geral. Eu tava... Ai, meu Deus do céu, velho. Matei, matei esse. Eu vou no squad lá. Eu tô com 18 kills do nada, mano. Que porra é essa, velho? Tá maluco essa partida aqui. Eu nem tô nem clicando, mano. Que isso, mano? Onde que a gente vai? Aqui, ó. Verdinho, verdinho. Segui na mochila aí, ó. Accomodei. Não, que isso, velho. Eu que tô roubando suas kills adoidado. Puta merda. Não, não, não. Não, não, não. Não é pra curva, não. É só roubando suas kills aqui. Ué, eu tô vendo uns... Eu tô vendo uns caras de longe, PQ. Não dá nem tempo. Deixa o cara curto de vidro com a handset e a curva lá atira do pé do cara de cara. Ó, os caras estão delegues aqui e tem um cara lá em cima, ó, no verde. Só dá aquela amaciadinha. Preocupado com o cara do verde. Esse é o cara que... Vou bom esse? Deu bem aí. Na liza. Tem, tem um cara aí. E os caras tão saindo aqui na delega. Não, Cedarvão. Dei de cara com todo mundo ali na esquina. Calma, vou comprar o C, vou comprar o C. Ele tá no meu lugar, ele tá no meu lugar. Eu tenho um lag, velho. Peguei aqui um lag. Cola aí, Zigo. Ó, ele tem um nessa casinha e tem um outro delega. Você viu? Tem shield. Nossa. Subiu full. Bora, bora. Vou pegar o raio aqui. Que isso? Beleza. Vou por baixo. Aqui embaixo foi um. Tá embaixo, tá embaixo. Tá vindo aqui. Tá vindo aqui em mim. Peguei. Boa. Tem mais, Zarfão. Ô, acabou. Comprar mais vant aqui. Acabou? Vou comprar uns vantzados aqui. Xuxu. Que? Que? Eu estunei. Nossa. Nossa, é V3, mano. Cadê os caras? Mano, é muito bugado esse turn, velho. Pega um, pega um, vou dar pra mim, Zarfão. Consegue? Sim. O painel chegou. Mano, a gente matou todo mundo. Só tem aqueles caras... Só tem esse cara aqui? Aham. Caralho, mano. Tá os dois aí, ó. PQD aqui, ó. PQD lá na casa, caralho. Nossa, isso é impossível. Nossa, eu tomo muito em bala, velho. Bora, Negacy, Nisha. É, pera, pera o Snarfão. Vou pegar uma caixa de munição aqui, hein? Tem aqui, ó. Tem loot pra caralho aqui, ó. É o teu, isso aqui? Na verdade, é o meu, Z. Tô indo. Vem. Ué. Bora. Tão se matando. Tão se matando mesmo? Se mataram. Mano, olha isso, cara. Que partida mais maluca, mano. É lançada pra ti, pai. Tão se matando mesmo, eu vou te cansada. Caralho, tá limpo aqui, mano. Ai, mano. Nossa, isso aqui é muito limpo, mano. Olha o tamanho da safe que a gente ganhou, velho. Verdade, mano. Tá simplificado, velho. O que é essa, cara? Oh, splitamos split o Snarfão ali, mano. Foi nice, velho. Bom, mano. Esse split foi bravo. Normalmente eu não consigo splitar, velho. As nossas deu 52, 52, 62. Eu não morri uma vez esse jogo, velho. 62. Porra, mano. 81 kills. Quase kills. Vou mostrar pra vocês. 81 kills. Tipo, acabou muito antes de fechar a última... Então, na terceira safe... Não, não sei, não. Foi quarto, quinto, acho, tá? Mas tava muito grande o mapa, velho. Tava muito grande. Será que alguém já fez isso?